Olá a todos! Na aula de hoje vamos ver como é que podemos escrever a equação vetorial de um plano e a equação cartesiana de um plano. Começando com a equação vetorial de um plano. Consideramos então um plano alfa e para poder escrever uma relação entre todos os pontos deste plano. No fundo nós queremos uma expressão que nos permita calcular qualquer ponto do plano ou verificar se pontos pertencem ao plano. Nós vamos precisar de alguns elementos. Vamos precisar de dois vetores paralelos ao plano, mas que não sejam colineares. Então eu não posso ter, por exemplo, este vetor e depois ter este vetor assim. Estes dois vetores são colineares, têm a mesma direção. Logo, se eu trabalhasse com estes dois vetores eu não iria obter a equação de um plano, mas sim a equação de uma reta. E vou precisar ainda de um ponto. Este ponto vai nos ajudar a situar o nosso plano. Se eu considerar este ponto aqui como sendo o ponto B e utilizando os mesmos vetores eu iria obter um plano paralelo, mas situado aqui ou a conter o ponto B. E agora o que nós vamos fazer é somas de pontos mais vetores. Para isso nós devemos saber que um ponto mais um vetor vai originar um outro ponto. Então, considerando aqui o ponto A, o ponto A, se nós somarmos, vamos atribuir aqui nomes aos vetores. Este o vetor U e o vetor V. Se ao ponto A nós somarmos o vetor U e depois o vetor V, nós vamos obter este ponto aqui, que é um ponto do plano. Então, este ponto aqui será o ponto A mais o U mais o vetor V. Posso também, simplesmente ao ponto A, somar o vetor U. Iria originar este ponto que aqui está. Este ponto seria o ponto A mais o vetor U mais zero vetor V. Ou seja, transformaria o vetor V no vetor nulo. Posso também fazer o ponto A menos o vetor U, ou seja, vai ter um sentido contrário, mais o vetor V. Ok. Então, vai obter, vai originar este ponto aqui. Este ponto será o ponto A menos o vetor U mais o vetor V. Então, com o ponto A e com estes dois vetores, eu posso ir fazendo somas. Somando o ponto mais um vetor colinear com o U e com o V. Ou seja, eu vou multiplicando os vetores U e V por números reais. E isso vai nos permitir obter os diferentes pontos deste plano. Então, eu vou dizer que qualquer ponto do plano vai ser igual ao ponto A mais, vamos considerar o S como um número real, o S, e vamos atribuir o T, ou seja, U mais T, o vetor V, em que o S e o T pertencem aos números reais. Então, esta é considerada a equação vetorial do plano. Precisamos, então, recapitulando, de um ponto que pertence ao plano e precisamos de dois vetores não colineares. Neste caso, é o U e o V, vetores paralelos ao plano. Ok. E, então, escrevendo desta forma, obtemos a equação vetorial do plano. Relativamente à equação cartesana de um plano, Temos o mesmo plano alfa. E, para fazer, então, essa equação, nós vamos necessitar de conhecer o vetor normal ao plano e um ponto do plano. Ora, o vetor normal ao plano é um vetor que irá fazer um ângulo de 90 graus com o nosso plano. Está bem? Vector normal. E um ponto. Agora, só temos que pensar que qualquer ponto que consideremos deste plano, vamos considerar um ponto P1. Se nós construirmos o vetor AP, esse vetor e o vetor normal vão ser perpendiculares. E isso vai acontecer com qualquer ponto P do plano que se considere. P2, este vetor e o vetor normal, são perpendiculares. E ainda, um P3, também são perpendiculares. E isso, essa informação vai ser suficiente para nós chegarmos à equação cartesiana do plano. Para isso, vamos considerar um vetor normal como tendo as coordenadas A, B, C. O ponto A, vamos atribuir XA, YA, ZA. E o ponto P, que será um ponto arbitrário do nosso plano, vou considerar como sendo X, Y e Z. Uma vez que o vetor AP1, AP2, AP3 e o nosso vetor normal são perpendiculares, então isso significa que se eu fizer o produto escalar de NAP, terá de dar zero. Então, esta é a informação que nós precisamos para construir a equação. Assim sendo, se temos o ponto A e o ponto P, podemos construir o nosso vetor, fazendo o P menos o A. Ficando desta forma, X menos o XA, Y menos o YA, e Z menos o ZA. Temos então o vetor. Desta forma, podemos construir a equação, ficando A, B, C, e o produto escalar com X menos XA, Y menos o Y do A, e Z menos ZA. Igualar a zero, e calcular o produto escalar, ou seja, A, X menos o XA, mais o B, Y menos YA, e C, Z menos o Z do A. Então, esta é a equação cartesiana do plano, que, conhecendo depois os valores do A, B, C, ou seja, do vetor normal, e do ponto A, XA, YA e ZA, podemos ainda simplificar mais a equação, até obter a equação A, X, B, Y, mais C, Z, mais D igual a zero. Ou seja, este D será um número real que é obtido depois da simplificação dos produtos de A com XA, o B com YA, e o C com ZA. Isto tudo irá originar, então, esta constante D. Em jeito de resumo, podemos escrever que a equação vetorial de um plano é dada por P igual a A mais SU mais TV, em que o ponto A é um ponto do plano, o U e o V são dois vetores não colineares paralelos ao plano. O S e o T serão dois números reais que nós iremos atribuir para obter os pontos do plano. A equação cartesiana do plano é dada por uma destas expressões que aqui está. A segunda já é uma versão, uma equação mais simplificada, depois de fazer algumas operações, em que nós necessitamos de um vetor normal e de um ponto do plano. Na primeira, precisamos de dois vetores não colineares paralelos ao plano e um ponto. Na segunda, precisamos de um vetor normal ao plano, que seja perpendicular ao nosso plano alfa e necessitamos de um ponto.